Café Arara. Como identificar corretamente a variedade. Olá, nação cafeicultora. Hoje vamos mergulhar novamente no mundo da variedade de café arábica, que é a queridinha dos cafeicultores, o café arara. Se você está buscando uma variedade que combine alta produtividade com qualidade de bebida excelente e resistência a doenças, você veio ao lugar certo. Neste vídeo, vamos explorar tudo sobre o café arara, desde suas origens até as características distintivas que a tornam uma escolha promissora para suas lavouras. Vamos ensinar como identificar corretamente essa cultivar, desde as sementes, para que você garanta estar realmente adquirindo esta variedade. Prepare-se para aprender e se inspirar com as possibilidades que o arara pode oferecer à sua lavoura. Mas antes de seguirmos, tenho alguns recados importantes. Primeiro, peço para você se inscrever no canal, dar o seu joinha, ativar o sino e compartilhar o vídeo com os amigos. Segundo, se você já se inscreveu no canal, considere também se tornar membro para ter acesso a mais benefícios e conteúdos exclusivos e aprofundados para assinantes do canal. Clique no link na descrição para se tornar membro. Terceiro, comente abaixo do vídeo para que eu saiba suas dúvidas e tenha mais ideias de conteúdo sobre variedades e cultivo do café arábica. A cultivar arara é o resultado de uma hibridação natural entre o café obatã e o icatu, além de cruzamentos posteriores com o catuaí amarelo. Ela surgiu graças ao trabalho dedicado do colega engenheiro agrônomo Francisco Barbosa Lima, no Paraná, em 1988. Ele observou duas plantas amarelas, excepcionais, oriundas de suas sementes de obatã vermelho, caracterizadas por vigor alto, porte um pouco mais alto e uma peneira graúda. Essas plantas também mostraram resistência destacada à ferrugem do cafeiro, o que despertou seu interesse em propagá-las e iniciar um programa de seleção em sua fazenda em Ibaiti, no Paraná. Já no início dos anos 2000, duas seleções da cultivar arara foram introduzidas na fazenda experimental de Varginha e também no CPEC, na Bahia, onde iniciaram os primeiros testes que revelaram a superioridade do arara em termos de produção, vigor e qualidade. Desde então, essa variedade tem se destacado em ensaios de comportamento em diversas regiões do Parque Cafeiro Nacional, consolidando sua reputação como uma escolha robusta. e rentável para os cafeicultores. Agora, quanto às características dessa cultivar, o café arara apresenta uma série de características que a tornam diferente e altamente desejável para os cafeicultores. Sua copa é mais compacta e de maior diâmetro em comparação com outros sartimores, como o tupi e o obatã, o que facilita o manejo e a colheita. Apesar disso, ela também cresce muito, o que limita a densidade de plantas desejada por hectare. As folhas são de tamanho médio, de cor verde, com bordas levemente onduladas, proporcionando um aspecto visual atraente e indicativo de sua identidade. Os frutos do café arara amadurecem para um amarelo vibrante, com sementes de formato ovoide e alongado. Esta característica não só facilita a identificação visual da cultivar, mas também contribui para uma menor incidência de sementes tipo moca, mantendo a qualidade da bebida em níveis consistentemente altos. A resistência do café arara à ferrugem do cafeiro é notável, oferecendo uma camada adicional de proteção contra uma das principais doenças que afetam a cafeicultura. Mas o café arara demonstra sensibilidade à seca e veranicos, principalmente em regiões de cerrado, que tem uma estação seca bem definida, e ocorrências frequentes de veranicos na estação chuvosa. Assim, o arara é uma das variedades que melhor respondem à irrigação, nessas regiões mais quentes. Veja as indicações de conteúdo do canal em algum canto deste vídeo. Seu ciclo de maturação entre médio e tardio prolonga o período de colheita, permitindo uma gestão mais eficiente da produção, e maximizando a produtividade potencial. Agora, como fazer a identificação desde a fase de sementes? Identificar o café arara desde a fase de sementes é essencial. Para garantir que você esteja cultivando a variedade desejada desde o início. As mudas de arara geralmente exibem características distintas que ajudam na diferenciação. As folhas mais velhas são de tamanho médio, verdes com bordas levemente onduladas. Os frutos têm a cor amarelo-dourado, de formato ovoide e alongado. Mesma característica das sementes. Quanto às folhas novas, os brotos, conforme a ficha técnica do consórcio que pesquisa café, são de cor verde e clara. Mas os cafeicultores têm relatado a ocorrência de plantas com brotações de cor bronzeada. Não podemos descartar essa possibilidade para o arara, já que para a espécie de café arábica, é muito comum a ocorrência de mutações e hibridações. E é justamente assim que surgem novas variedades. O próprio arara é fruto de uma hibridação natural. Assim, para a identificação correta, é importante observar o conjunto completo de características descritas anteriormente, como a ondulação das bordas nas folhas mais velhas, além da cor amarelo-ouro, tamanho graúdo e formato de frutos e sementes graúdas, ovoide e alongadas. Observar essas características desde o início pode evitar confusões com outras variedades de café arábica e assegurar que sua lavoura seja composta pela cultivar arara, com todas as suas vantagens específicas. Adquirir mudas de viveristas honestos também é importante. Quanto aos benefícios e vantagens práticas da cultivar arara, temos alta produtividade. Esse café tem mostrado consistentemente altos rendimentos em ensaios e produções comerciais. Qualidade de bebida. A qualidade da bebida é mantida em níveis elevados devido à baixa incidência de sementes tipo moca. Resistência a doenças. Alta resistência à ferrugem do cafeiro, o que reduz a necessidade de aplicação de fungicidas e contribui para práticas agrícolas mais sustentáveis. Esses benefícios não apenas melhoram a rentabilidade, mas também promovem uma produção de café de alta qualidade que atende às demandas do mercado atual. Aproveite agora, se você gostou desse conteúdo, mande um valeu para o nosso canal e vamos a um recado final. Imagine um evento onde você pode se conectar com a elite da cafeicultura, todos determinados a elevar a qualidade do seu café e impulsionar seus resultados econômicos com produtividades elevadas. Esta não será apenas mais uma aulinha online, mas uma jornada intensiva rumo ao sucesso da sua labor, onde você aprenderá técnicas avançadas de manejo, estratégias de comercialização eficazes e como implementar tecnologias que otimizam cada estágio do cultivo. Venha descobrir como transformar seu amor pela terra em um negócio lucrativo e sustentável. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e se inscreva agora para garantir seu lugar nesta transformação da jornada cafeeira.